Depois de um 2016 que foi dos mais difíceis para o varejo brasileiro, em fevereiro a Intenção de Consumo das Famílias, ICF, pesquisa mensal da CNC, registrou uma melhora na variação mensal. Na comparação com janeiro, o ICF subiu 1,2%. Contudo, em relação a fevereiro do ano passado, o índice acumulou uma queda de menos 2,1%. Apesar da melhora mensal do índice, o ICF permanece abaixo da zona de indiferença de 100 pontos, ainda indicando um nível de insatisfação dos consumidores. Na tabela de composição do indicador, vemos que somente o nível de consumo atual teve variação negativa na comparação mensal. A perspectiva profissional foi o item com maior evolução em relação a janeiro, embora ainda esteja negativa na variação anual. Em fevereiro, vemos que a Intenção de Consumo das Famílias se mostrou mais favorável entre as famílias com renda até 10 salários mínimos. Apesar do ano difícil, que foi 2016 para o varejo, desde agosto a pesquisa ICF tem registrado uma melhora da perspectiva de consumo. Em relação a janeiro, o aumento foi de 1%. Na comparação regional, as regiões Sudeste, Norte e Nordeste mostraram variação mensal positiva. A maior ocorreu na região Norte, com crescimento de 4,4% na intenção de consumo. Na pesquisa referente ao mês de fevereiro, o componente de momento para duráveis foi bastante relevante. Houve variação mensal positiva, de 1,5%, que foi a sétima consecutiva, e variação anual também positiva, de 5,3%, a terceira consecutiva. No entanto, o item ainda se encontra abaixo de 100 pontos, o que indica uma percepção desfavorável com relação à intenção de comprar duráveis. Em 2016, os índices de confiança, tanto do empresário quanto das famílias, mostraram leve recuperação. Em 2017, a trajetória da taxa de juros em queda e a taxa de inflação também em queda podem apoiar a retomada do comércio. No entanto, a recuperação do mercado de trabalho ainda deve ser lenta e também é necessária uma melhora no quadro de endividamento das famílias para que essa retomada seja consistente. Embora tenhamos alguns sinais positivos, a CNC espera a instabilidade para as vendas do comércio em 2017. A aceleração desse processo virá através da evolução da governabilidade e das reformas econômicas previstas. Legenda Adriana Zanotto